É um prazer estar falando com vocês, em nome da Vânia, Secretária Municipal de Educação. Os professores retornaram dia 21 para atribuição e logo em seguida, na próxima semana, começaram os preparativos para o retorno às aulas. Então, estão a todos os vapores, todas as escolas estão todas trabalhando, todo mundo, cada um organizando a sua sala, todas as atividades para receberem da melhor forma possível os alunos. Então, todos os equipamentos, todas as coisas de prevenção contra o coronavírus estão todos na escola para poder auxiliar os professores para o atendimento dessas crianças. Então, assim, para os pais procurarem as escolas, aqueles que não fizeram matrícula dos seus filhos, procurarem a escola, façam a matrícula, vamos retornar em 2022 a todo vapor, que tudo aconteça da melhor forma possível, que a Secretaria está tentando, da melhor forma possível, atender a todos, em todas as escolas. E, claro, é sempre importante a gente deixar claro para a nossa sociedade que qualquer dúvida que tiver em relação a essa matrícula, esse retorno, pode estar entrando em contato com a Secretaria. Sim, pode nos procurar, procure a escola, aquilo que a escola não atender, estamos aqui à disposição de todos os pais. Quais são os telefones aí para os pais entrarem em contato? O 3471-1556, se quiser me ligar 9663-1838, né, que eu tenho para dispor a vocês. Agora, esse ano de 2022 é um ano que volta tudo à normalidade, como que vai funcionar? Vai voltar no sistema híbrido? Como que vai ser esse sistema? Sim, nós não temos nenhuma normativa para liberar o sistema híbrido ou até mesmo apostilado para os pais, então, até o momento, segundo as leis, nós temos que voltar a todo vapor, todos na escola, não temos o fornecimento de apostilado, não temos o sistema híbrido, todos na escola, no ano letivo, normalmente. É importante a gente sempre deixar claro esse cuidado da Secretaria de Saúde, porque nós estamos ainda passando pela pandemia, tudo está sendo cuidado com as medidas de precaução. Sim, quero pedir encarecidamente aos pais que eduquem os seus filhos, que peçam a eles que não fiquem sem as máscaras, que levem mais de uma máscara, porque criança fala bastante, toca muito na máscara, então, para que ele possa fazer a troca da máscara, o álcool em gel, o distanciamento, o tipo de brincadeiras, não ficar tocando no coleguinha, para que a gente possa passar por essa fase e não termos prejuízo na educação, porque já foram dois anos de uma educação à distância e a gente sabe que para as crianças, isso foi um prejuízo muito grande, então, nós temos que ajudar as nossas crianças e incentivá-los a seguir da melhor forma possível para que isso tudo acabe. E eu acho que é importante, e cabe a gente falar também, essa questão que está acontecendo no nosso município, sobre a vacinação de 5 a 11 para crianças, isso também é uma forma de segurança na escola. Sim, e eu quero pedir aos pais que vacinem seus filhos, para que todos possam estar mais seguros na escola e sempre procure a escola, peça informações, a direção, a coordenação está ali para auxiliá-los, né? Não é obrigatório para fazer a matrícula e estar vacinado, mas todos nós já temos comprovação de que a vacina ajuda e protege, sim, todos nós. Então, vamos lá! Obrigado.